E hoje também quando o time tá com a bola, começando o jogo zagueiro. Bola pro Rascaeta e que bola! Gabigol pedindo, a Rascaeta foi no fundo pro Zamento, Bruno Henriquez, palma, voltou Gabriel! Gol! Do Flamengo! Gol! Dando o jogaço da Arena Pantanal! Felipe Luiz sensacional pro Rascaeta! Joga muito! O Mago levanta! Bruno Henrique Everson, espetacular! Gabigabi! Gabigol no rebote de pé direito pra... تم